Oi, meu nome é Gabriela, tenho 18 anos e estou fazendo curso auxiliar veterinário na Microneste Nova Lima. Eu fiquei muito entusiasmada quando eu soube que teria um estágio, porque eu me interesso muito pela área e gostaria que tivesse mais para aprender mais quando eu estiver fazendo a faculdade e já tenho mais ou menos uma noção do que eu vou trabalhar no futuro. Meu primeiro dia de estágio eu fiquei muito entusiasmada e quando eu cheguei aqui foi tudo o mesmo que eu já tinha pensado, que eu poderia mexer com os animais, que eu teria principalmente contato com eles. Em comparação com a expectativa que eu estava e com a parte que eu vim pra cá, eu fiquei muito feliz, porque era tudo que eu esperava e quando eu cheguei aqui simplesmente foi bem melhor do que eu esperava, porque eu fiquei mais feliz, então foi muito bom. Uma coisa que me marcou no estágio foi que eu tive possibilidade de ir na internação onde os cães ficam quando eles estão doentes e eu vi uma hemotransfusão quando o cachorro está muito doente e ele estava melhor quando eu pôde ver ele. O que me levou a fazer esse curso de auxiliar veterinário foi porque eu sempre desde pequena sempre gostei de animais e sempre quis trabalhar com isso, então foi uma coisa que eu gostaria e que na minha cidade quando eu vi que tinha eu pude fazer e fiquei muito feliz com isso. Na sala de aula eu sempre tive uma dificuldade com a parte teórica, mas quando eu comecei a fazer uma coisa que eu gosto eu me empolguei mais e tive um pouquinho mais de facilidade e na parte prática eu tive 100% de aproveitamento porque eu pude mexer com os cães e aprender bem mais na parte prática do que na teórica. Indicaria sim o curso para várias pessoas, principalmente para as pessoas que gostam de animais, porque isso simplesmente faz as pessoas ficarem mais felizes, verem os cachorros que estavam doentes ficarem felizes e alegres e voltarem para casa.